Já tô chegando aqui porque o Luquinhos tem mais uma participação lá da nossa redação integrada. Você gosta de altura? Ó, apareceu Paulo Miller aqui, mas é Lucas, né? Lucas Leal, você gosta de altura? Luquinhos, tem uma dica ótima pra você. Fala, Luquinhos. É Lucas ou é Paulo, tanto faz. O que importa é falar de turismo, gente. E a gente vai chamar a Choume porque Santa Catarina, o nosso estado, pode ser desbravado pelo ar, pode ser desbravado pela terra ou então pelo litoral. E a gente vai focar nos ares, um voo de balão. E a gente tem três cidades catarinenses que se destacam por prestar esse serviço e também pela bela natureza, né? Pelo belo passeio. É o caso de Gaspar, por exemplo, no Vale Europeu, Praia Grande, no sul do estado e também São Bento do Sul, na região norte. Antes do passeio, o piloto sempre faz um estudo, gente, das condições pra analisar se vai ser possível ou não voar. E aí a gente vai fazer os destaques das cidades. Em Gaspar, você enxerga do alto o rio Itajaí a sul, suas planícies próximas às serras, no extremo norte e sul até o mar. O cenário é emoldurado pelo nascer ou pelo pôr do sol e o passeio em si dura cerca de 45 minutos ou uma hora. Mas aí você me pergunta, Lucas Leal, quanto custa voar de balão em Gaspar? Olha, os voos coletivos de seis a oito pessoas custam, em média, 600 reais pra cada uma. Já para os voos exclusivos em casal, o valor fica em torno de 2.500 reais. Descendo um pouquinho mais a página da Showme, a gente tem informações sobre Praia Grande, que está localizada no extremo sul, fazendo divisa com Cambará do Sul, a cidade do Rio Grande do Sul, com quem também divide alguns dos seus cânions. É nesse município, predominantemente rural, onde estão os maiores cânions da América Latina. E para terminar também tem São Dentro do Sul, que fica na região norte de Santa Catarina, fazendo divisa com cidades como Campo Alegre, Rio Negrinho e Jaraguá. No balão é possível contemplar todo o Planalto Norte catarinense e acessar essas informações completas no nosso portal e também na Showme, nossa revista. Eu volto contigo no estúdio, Márcia Dutra.